Olá, bem-vindos hoje com a Luna Cozinha, receitinha de hoje eu vou passar para vocês como eu faço uma torta de coco. Gente, essa torta é diferente, bem gostosa. Antes disso, não se esqueça, gente, daquele joinha para fortalecer aqui, ó, a receitinha da Lu. E, gente, quem não é inscrito, não perca tempo, se inscreva, ative o sininho de notificação para vocês não perderem nenhuma receitinha. Vamos lá, vem comigo. Vocês vão ver que facinho fazer. Aqui eu tenho dois pacotes de biscoito maisena ou maria, mas pode ser também de coco, tá? Aqui eu tenho coco fresco e manteiga derretida. Isso é para a gente fazer a base da nossa torta. Depois a gente tem coco para a gente fazer o nosso creme. Açúcar, três gemas, amido de milho, manteiga e leite. Vai ficar maravilhoso esse creme. E para o merengue, a gente tem claras de ovo e açúcar. Lembrando a vocês que todos os ingredientes vão estar na descrição, tá? Então, vamos primeiro começar com a base da nossa receitinha, que é moer os biscoitos para a gente fazer a nossa casquinha. Vamos pegar as bolachas e vamos triturar elas, tá? Aos poucos, tá? Para a gente fazer a base da nossa torta. Vai bater até virar uma farofa, ó. Vamos bater todas elas. Ficou bem esfareladinho. Agora a gente vai adicionar a uma refratária ou um pote. Aqui eu tenho manteiga, tá? Aqui eu tenho três colheres de sopa de manteiga derretida. Colocando assim, ó. E depois a gente vai mexendo. Olha. Tá vendo, gente? Olha. Tem que ficar bem molhadinho na manteiga, ó. Tá vendo? Ela tem que ficar ao ponto que ela faz assim, ó. E gruda, ó. Tá vendo? Então, aqui também a gente vai adicionar coco fresco. Pode ser o coco seco seco também. Eu vou colocar pelo menos umas 100 gramas pra ficar bem saborosa a nossa casquinha. Vamos terminar de mexer. Agora, numa forma com fundo, ó, falso, a gente vai colocar a base da torta, ó. A gente vai espalhar ela todinha. Fazer uma caminha pro nosso creme. Então, vamos amassar bem amassadinho assim, gente, ó. Vai ficar bem saboroso, ó. E assim você vai fazendo toda ela. Agora, vamos furar toda a base da torta e levar pra assar a 180 graus por mais ou menos de 10 a 15 minutos. Agora, numa panela, a gente vai adicionar 500 ml de leite. Isso tudo, gente, pra fazer um creme saborosíssimo. Aqui eu tenho 3 gemas, uma xícara de 200 ml de açúcar, uma colher de sopa de manteiga e aqui eu tenho 3 colheres de amido de milho, tá? Colheres de sopa. misturar bastante até dissolver a gema e o amido de milho. Agora é só ligar o fogo. Eu prefiro dissolver a gema no leite pra ela poder não cozinhar, tá? Então, a gente só liga o fogo depois. Adicionar também coco ralado. Então, o coco ralado é a gosto. Aqui eu tô usando coco fresco. Eu vou usar mais ou menos umas 200 gramas de coco fresco. Agora, vamos mexendo sem parar. Pode cozinhar e formar esse creme. Começar a descolar do fundo da panela. Tá prontinho o creme pra torta, tá? É só desligar o fogo e reservar. Com a base da nossa torta já assada, a gente vai adicionar o creme de coco. Hummm... Agora vamos espalhar bem. Vai colocar pra esfriar, tá? E depois a gente vai levar à geladeira, tá? Por mais ou menos umas duas horas até esfriar bem. Vai torrar um pouquinho de coco pra gente depois, gente, dar aquela finalizada na torta em cima do merengue. Eu vou fazer um merengue também daqui a pouco bem saboroso. Então, olha, quando vocês verem que estiver pegando aqui no fundo da forma, se quiser ficar assim, ó, moreminho, a gente adiciona uma colher de água, ó. Uma ou duas colheres de água. E vamos terminar, porque esse coco tem que ficar moreninho. Tá vendo? Desse jeito é o ponto que eu quero. Estorrou o coco, ó, bem torradinho, a gente vai deixar reservado. E vamos lá, gente, fazer agora um merengue. Vamos colocar as três claras numa panela com o fogo desligado, tá? E o açúcar. Lembrando a vocês que eu vou deixar todas as quantidades, ingredientes na descrição. Então, vamos mexer bem. E vamos ligar o fogo. A gente só vai mornar essa clara aqui. A gente não vai cozinhar ela. Então, eu vou ligar o fogo pra gente dar uma leve mornadinha. Mexendo bem pra dissolver o açúcar. Mornou, tá? A gente já desliga, porque essa clara, ela não pode cozinhar. Ó, coloquei a clara aqui com açúcar. Agora formar o nosso merengue, tá? Olha, gente, merengue batido. Olha aqui a consistência do merengue, ó. Tem que ficar assim e não cair da colher, ó. Tá vendo? Vamos colocar ele na torta, gente. Isso aqui é magnífico. Vocês podem colocar também com um saquinho de confeiteiro, com aquele biquinho, tá? E eu vou fazer bem rústico, tá? Bem com a colher mesmo. Depois vocês vão ver que saboroso que fica. Tá vendo como é que a gente não desperdiça nada? Com a gema a gente faz o nosso creme. E com as claras a gente faz o merengue. Quem quiser pode utilizar também chantilly, tá? Pode utilizar também uma ganache. Se você quiser fazer alguns formatos com a colher, é só fazer assim, ó. Finalizar com o coco. Olha que coisa deliciosa, gente. Que coisa linda que fica, tá vendo? Olha. Tá, eu vou levar à geladeira pra ficar mais geladinho e já volto com vocês. Meus amores, olha que maravilha de torta, gente. Além de eu comer essa torta, depois eu vou lavar uma louça. Olha quanta louça que a gente suja pra fazer uma torta. Hum, mas vale a pena, gente. Gente, no final é gratificante. Ficou só em pensar em saborear isso aqui. Nossa, muito bom. Gente. Jolinha, gente. Muito saborosa. Espero que vocês tenham gostado. Beijos. E até a próxima recetinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto